O santo de vida vai ser só você, vai ser a prazer e vai ser feliz de tarde. O santo de vida vai ser só você. Paula do céu, é uma paula. É hora, é hora, é hora, é hora. A, sim, um, o santo, o santo, o santo. O santo de vida vai ser só você, vai ser a prazer e vai ser feliz de tarde. O santo de vida vai ser só você, vai ser a prazer e vai ser só você, vai ser a prazer e vai ser só você, orçado, o santo, o santo, o santo. A CIDADE NO BRASIL E aí, meu amiguinho, cadê a minha esposa? Não tem nada? Não tem nada. E essa aqui é a tia mais puxa-sacos, do Gugu e do Dalé, a Jane. E essa aqui. E esse aqui é o Fabinho, o sorriso do Silvio Santos, batendo papo com o Tijer. Consultando, aprendendo, aprendendo. Doutor Fernando Branco, esse aqui é o Doutor Fernando, esse é o Fernando Bão. É o Fernando Branco. Porque tem outro Fernando aí que eu vou te contar, não tá com nada no balaio, viu? Ai, ai, ai. Não sei de nada. Não sei de nada. Não sei de nada. Não sei de nada. Olha só, o professor Matilde, doutor Eduardo, doutor Júnior. Olha só o sorriso, doutor Júnior. Olha só. Olha só. Ah não! Ele não é fácil, não pode filmar de uma vez. É um paialho. Ele só tirou o outro e resolveu você ganhar. Tá bom, tem que registrar mesmo, tá certo. Então tem arco que tá cheio, gente. Não vá pra querer mas que o tempo é para que deve. Só vou sentar, estou bem, vamos estudar o nosso agora. No canto de vida, adenção. O canto de vida, adenço a você, até a tadeira e renda cheio de idade. O canto de vida, não dá-me na paula! Paula, do Céu, a Paula! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, o, 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 o. O canto de vida, a atenção é você, Eu sou da Satevina, sinta felicidade, O canto de vida, a atenção é você, É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. É a hora, é a hora. É a hora, é a hora. É a hora, é a hora. Nossa terra tem muita energia, juventude, calor, emoção. Onde o espaço é o meu paraíso, onde o espaço é a cidade, o sorriso. Acreditamos no futuro melhor, em nossos bairros a vida sorriso. Onde o espaço é o meu paraíso, onde o espaço é o meu paraíso. 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 Onde o espaço é o nosso 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 paraíso. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti